oi pessoal hoje estamos aqui mais um episódio da nossa série em busca de conquistas mas antes de 5, 4, 3, 2, 1 o villager tava falando papai já vai entrar e hoje é o dia da nossa vingança papai eu perdi ferro eu perdi tudo por causa daquela coisa você sabe o que que é não é papai você sabe o que aquela coisa é papai você sabe o que aquela coisa é papai você sabe muito a ravina a ravina assassina papai guarda tudo que é teu no baú o meu irmão isso daí é louco estamos com a minha irmã skin é clica aí com o botão direito no primeiro baú ó a gente só vai usar pedra pra tampar aquela coisa isso mas pera aí fecha aí a porta da igreja que eu vou trocar de roupa trocar de skin vai 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 trocar de skin ali ó deixa eu dar uma olhada aqui na minha inimiga e hoje são a ravina a gente nunca mais vai ai eu não tô com medo de cair aqui e perder meus pão eu não vou morrer pra você mais ela precisa de uma picareta troca aí de skin troca aí de roupa, cadê você? tô aqui tô aqui na igreja ó que susto você passou ali atrás de mim voada voadaço eu tô com pressa papai hoje a gente também vai tentar nossa missão secundária essa aqui não é uma conquista de tampar a ravina chegou, chegou alguns pilates aqui estranhos mas a única coisa que eu quero nesse vídeo é tentar concluir a conquista de se a gente conseguir tampar a ravina muito rápido a gente pode tentar concluir a conquista de matar um creeper com flechas conquista bem fácil eu tô sem nada aqui, como é que eu vou tô sem pedra, cadê você? eu vou pegar pedra só pra você não cair eu acho que eu sei onde tem pedra ali embaixo olha lá onde tem pedra vovó, não vai querer vai, vai não vai, vai não você me empurrou tá vivo tá vivo eu vou descer um coração e meio um coração e meio um coração e meio não, vou descer aí pra te ajudar papai, caramba o papai não aperta eu nem tô quinto então como é que eu caí ali? como é que eu... você não apertou o shift? tu que foi se aproximando ali caiu guardado papai tu é doido fazer um parcozinho aqui ó uuuu tá, fica aqui dentro um pouquinho aqui dentro se tu morrer tu perde essas carnes fazer um parcozinho aqui no perigo tá, se protege aqui dentro pra quebrar ferro com a mão agora? é, precisa de pedra cara lá quebra o pedro com a mão aí pega ferro aí ó quantos ferros aí ó é, eu tava tentando pegar um pedaço também achando ferro aproveitamos e achamos ferro pra minerar ferito é bom 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 tem uma picareta sobrando aí não? não, infelizmente eu vou ter que fazer uma escada pra gente peraí, eu vou fazer uma escada já agora é só pra gente subir se não, não mamãe não, sai sai, não se arrisca não mamãe fazer a escadinha aqui pra nós faz aí podemos colocar bloco de areia pra tampar essa ravina não? não, a areia cai olha mais ferro aí olha quanto ferro acho que a galerinha não tá vendo nada né peraí, onde é que nós tava? peraí, vem pra cá fica aqui no fim da escada me dá essas pedra pedra e ferro só pra se tu morrer não perder essas coisas é um de cada é, só tem um, tem quase nada é, mas se tu morrer pelo menos tu perde as carnes não é que as carnes não é, sabe né não sai pra nada tá com medo é pra ver é pra ver eu também não tô enxergando nada aqui só tô quebrando, tá? ó, ó, tem ferro tem ferro, tem terra é assinato coisa boa peraí que eu não tô vendo nada aqui a gente ainda não chegou na superfície papai papai tem uma notícia ruim não queria te contar não mas é uma notícia muito ruim que notícia? vamos ficar preso aqui embaixo pra sempre? é não, não, tem areia ali, ó tô vendo areia ali, ó não, acho que é areia é areia quebrou porque não, isso aqui não é areia em pedra é pedra de areia isso aqui deixa eu quebrar essas coisas com a mão agora porque por que cara, eu tô quebrando o rodouro por que por que eu não tô nem quebrando meu Jesus ai, caiu bloco de areia em cima de tudo um, dois, um, dois, um quebrou, vai, me ajuda não, eu tô do outro eu tô do outro ah, tá ali ah, tá ali morreu morreu? peraí, deixa eu ver se eu consigo a conquista aqui, ó zumbizinha pra cacelo não consigo a conquista nenhuma peraí, cadê o papai que eu nem sei mais onde ele tá tá ali tô lá embaixo, tô subindo vou subir aqui me drapa os itens, me drapa os itens me drapa os itens me drapa os itens me drapa tudo, tudinho até os pão, os pão são meus é, sobrou mais coisa no teu inventário tem mais coisa? tem olha olha pro teu inventário só tem carrinho olha, aperto erro não, areia, areia, deixa areia, deixa peraí, a gente vai ter que cavar sai, sai pra você sair daí tem como essa cavela lá de cima, né peraí, babá vou te dar um impulso te dar um impulso vem aqui, ó vem aqui fica aí, fica pulando vai, fica pulando pula, pula vou morrer pronto é isso aí, pode ser uma ponte pra gente pra Ravina é, vamos deixar aqui mas ela continua sendo minha inimiga não gosto dela não gosto dessa Ravina não você gosta dela? eu não tá, também não gosto de areia porque areia fez morrer ah não, tô colocando Pedro, tudo errado papai, a gente vai ter que gastar uns ferritos vou fazer uma identificação aqui pra saber onde é que é a entrada dessa Ravina provavelmente muitos villagers que moraram morreram, olha aqui tinha um buraco que eles entraram caiu lá embaixo e morriam só os mais mas tudo isso que sobe pronto olha pra cá pra cima pro lado, olha pro lado olha lá, eu lá agora dá pra saber onde tem eu vou ter que pegar essas madeiras aqui peraí, eu vou tampar essa Ravina inteira de qualquer jeito eu tô com uma impressão que o meu personagem ele é mais lerdo que o teu e é verdade o meu personagem é muito lerdo olha o meu personagem como é que tá andando parece que tá com os lones ah, eu sei porquê aqui, deixa eu colocar no 110 ah, é isso que dá a impressão se o personagem tá rápido ou não é isso quase que eu caio aqui na Ravina sai daí peraí, derrubou o Creeper não me matou ó, pelo menos me deu carne ó, papai não se arrisque mais come isso que você vai precisa deixa eu ir ali te dei as carnes essa vila aqui não vai ser nossa pra sempre tá, galera todo dia que a gente vai se mudar a gente não vai ficar aqui pra sempre vai ser um lugar bem melhor pra morar não vai morar nesse local aqui morar em vila também é ruim ai, meu Deus deixa eu ir por enquanto mas é, gente galera a gente não vai usar criativo porque não tem como então pensa em que a gente usa criativo uma vez porque não tem como nessa série aqui se a gente usa criativo uma vez já era as conquistas não ganhamos mais nada e hoje eu acho que a gente não vai conseguir nem uma conquista também, né? tá a gente pode deixar essa parte aqui da Ravina só que a gente só que a gente consegue cair aqui vai gastar muito material aqui a gente aperta a vila aperta a vila aqui vamos fazer um muro de areia que é mais fácil a gente já sabe onde tá meu Deus quase que eu caí ó, tô fazendo um muro de areia aqui só pra gente não cair nessa Ravina aqui de novo eu acho que enquanto a gente estiver gravando papai a gente não vai poder nem pegar diamantes senão a gente vai morrer quando a gente for pegar diamantes a gente leva uma espada só isso porque se morrer pelo menos perdeu qualquer coisa, né? e comida também não vai perder o inventário inteiro só por causa que morreu é porque aqui tem que ter estratégia pra ir em um local perigoso não pode sair levando qualquer coisa tipo, se levar um diamante pra um lugar que tá cheio de lava aí vai morrer na lava perdeu só pra ser um diamante mas diamante não vale nada pra que ter diamante se você tem ferro? tô no box aqui com um zumbi aqui, ó eles são fortes, né? pronto daí tu você que chegou aqui? corre! corre! vai bater! vai me deixar descascido vai me deixar descascido fecha a porta da igreja fecha a porta vai me deixar descascido vai me deixar descascido vai! tá trancado trancado? trancou? trancou é? tranque aí, ué então não me deixa descascido não então eu vou lá continuar meu move vai abrir ai eu abro ele vem vai não precisa demorar não mas se você quiser fazer a gente pode fazer acho que já tá bom acho que a gente não tem mais período de cair aqui na rabina não né? então agora vamos tentar fazer um arco rapidaço pra gente tentar matar um creeper ah mas a gente vai ter que esperar ficar de noite acabou de ficar de dia a gente vai ter que esperar ficar de noite filme dela vai óbvio vai dar ela também é bem importante e agora precisamos matar gatos desculpe gatinhos mas eu preciso matar os gatinhos por causa que eles dropam fio mas que bom que os gatinhos são infinitos ah eles espalham sem querer tá mas vara de pesca também tem uma conquista que a gente pode fazer papai já que tá de dia vamos fazer da vara de pesca? vamos a gente tem que fazer o que? pescar? pescar e cozinhar você já fez então é só o que eu preciso pescar e cozinhar peixe eu preciso de pedra e um gatinho ou dois os gatos eles eles spawnam onde tem vila e tem como você fazer uma vila é só é só tu colocar um villager e uma cama um villager e uma cama já é uma vila ó achei duas teias no chão miloagram tá bom pra todos matar os gatinhos gatinhos são fofinhos a gente pode pegar precisa mais não? não não eu tava caçando gato aqui então então eu vou caçar mais não ah tô doido deixar eles viverem não tá se ficar de noite a gente já tem guardado no baú vai precisar de 8 pedras deixa eu guardar a maioria desses pão que é pão sagrado pão e vinho no Minecraft não tem vinho meu deus que é isso aqui é isso que eu tava vendo aí a casa não tem porta não acho que foi aquela casa que o creeper explodiu não foi? é foi essa tem um villager preso lá em cima no segundo andar tá querendo sair não consegue sair não consegue ele que entrou ele só tá aqui fora das camas mesmo ele fica aqui vendo as camas e depois sai por aqui uma cruz ali se tu viu uma cruz no Minecraft corre é o pessoal tava comentando aí que apareceu uma cruz aí no primeiro episódio isso essa aqui é a cruz do Link Lick? como é que é o nome? isso aqui? não não sei foi em algum lugar aí a cruz do Link é assim que faz deixa eu deixa eu não tô mexendo essas coisas não vai que o bicho é maleta atrás de a gente corre meu rapaz sai daí corre mas que agora não apareceu uma alveia marrom nossos comentários foram bloqueados de novo agora não temos como saber que que o pessoal tá achando da série sugestões de vídeo 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 mas a galera não comenta sobre o vídeo na comunidade só comenta sobre ah Paulinho eu gosto do vídeo não comenta tipo Paulinho você podia fazer isso e tal 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 tinha que ter comentários nos vídeos mas comentar dicas pra gente fazer ver o vídeo e depois se quiser comenta na comunidade é é e a comunidade é é pra fingir que a comunidade é os comentários do vídeo agora é que a gente não tem mais comentários muita gente pensa que é a gente que desabilita os comentários não é o papai pode desabilitar os comentários mas ele não tá desabilitando por que muitos canais o comentário tá ativado ou é só pra gente que não tá é isso eu já perguntei pro youtube e o YouTube falou que não pode ter por que por que pontinho 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 eu me perguntei por que ele não respondeu né ele fala que é pra proteger as famílias ah puta é o que tá escrito lá no quando você clica em saiba mais isso isso vamos fugir por onde vamos fugir por onde agora por que o nosso canal especificamente tá sem comentários que não tem explicação agora por que eu tô ouvindo uma música na cabeça sabe que música que música de under 3 o spider dance eu fico ouvindo uma trilha e essa música fica na minha cabeça se eu ouvir a palavra aranha essa música entrando na cabeça não sai mais pronto uma formalita agora bora pescarito pescar antes que fica de noite né tá mas eu acho que a gente vai conseguir concluir duas conquistas se ficar de noite é melhor ainda né é então vamos lá vamos correr papai papai sem nada né quando a gente terminar aqui eu vou fazer uma espada e uma pareda e um machado pra você vou pegar mas eu tenho lá no baú ou você pegou não eu vou fazer pra tu eu vou colocar lá ó conquistei assim tu chega aqui do lado e tu com na linha já montamos a nossa churrasqueira vamos pescar pra fazer um churrascão aí ô pexelho ô pexelho já pegou já? não pegou 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 ah você pegou você não pode pegar me dá me dá peguei ah eu peguei aqui é você não pode pegar me dá toma só apertar o que na verdade me dropa essas areia aí porque essas areia aí não vai servir também pode servir pra fazer vidro tá vou pescar um pouquinho mais afastado tá se aproximando cada vez mais ó peguei um peixe eu tenho que ir rapidasso pra fornalha não pode comer cru não tem que cozinhar eu costumo pescar assim é a pescaria moderna vai assim nos peixes chega assim nos peixes mete espadada pronto dropa osso e peixe peixe pra caramba vai vai ah vai está se preocupando vai tu pega aqui e come tem que comer qual é a conquista porque tem que demora pra entender essa conquista É que eu tenho que fazer de novo, hein? Vamos lá em cima. Lanchinha. Lanchinha. É, no churrasco tá bom, hein? É, é só que o guia não tá dando muito certo, não. E o bom é que, se você quiser pescar. Será que é porque você tá pescando o peixe assim? Não, onde eu fiz isso pescando o peixe assim. Não, você tem que pescar com a vara. Eu tô pescando assim, eu pesco com a vara e pesco assim. Ó, eu vou dropar todos os peixes fora, não pegue. Isso aí é essa grava, não pegue. Vou vir pra cá. Você sabia, ó o peixe ali, ó o peixe vindo. Vem ver. Ah não, o papai pegou. Peguei? Ah é, peguei. Ô papai, você sabia que tem como transformar um portal do Nether no portal do The End sem mod? Você tem que pegar um livro, escrever uma palavra que eu esqueci. Tá no canal aí que ele fez zerando Minecraft no super plano, no mundo plano. Aí ele... E tem como spawnar Lula, fazer spawn na Lula. Que você tem que usar a sorte do Mar 3. Você tem que ir pescando aí, do nada você vai pescar uma Lula. O que eu acho que ele usou pra zerar o Minecraft no mundo plano. Sobrevência. Só que era no Java, né? No Java tem as brilhas, não sei o que, no Bedrock. Não, Bedrock é impossível. Será que é algum tipo de peixe? Vê aí. Aqui ó. Peixe que cozinha um peixe. Mas já ganhou, conseguiu. É. Só não apareceu. Qual apareceu? Eu não sei. A gente nem percebeu. Eu vou voltar pra baixo, papai. Rápido, rápido. Senão pode acontecer alguma coisa. Tá de noite. Tá de noite. Vamos concluir outra conquista. Mostra eles estão chegando. Papai, vê se é... Que é meu personagem assim. Chapeuzinho. É? Quer? É, quer. Bota. Chapeuzinho de pescador. A chapeuzinho que você usa. Já temos um Creeper. A nossa vítima está bem ali. Corre. Rapaz. Sai de perto do Creeper. Sai. O Aerongolei não ataca. Ele. O Aerongolei não ataca. O Aerongolei amigo. Sai de perto, rapaz. Só corre agora. Só corre. Só, 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 só corre. Só. Eu vou dar uma flecha aqui. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Corre. Corre. Ele me viu. Corre. Tá atrás de mim. Me salva. Me salva. Me salva. Dá logo a flechada aí. Nós não tinha que dar flechada nele. Se é que eu ia fazer ele morrer. Ele morreu não. Ele esconde. Ali tem outra ali. Esse aqui não pode falhar. Vou ficar longe então. Eu só preciso pegar mais flechas. Eu preciso mais cinco. Para matar ele na flechada. Não sei. Nossa treva da conta. Mas bora. Bora tentar mãe. Ah mãe. Você tem uma bucha aí. Bucha. Tem que ser assim. Você não pode se afastar dela. Achou ela? Bate nela. Bate nela sem parar. Senão ela tá com a porção. Acho que você já morre. A gente pode fazer um mapa. Que aí. O mapa é o localizador vazio. O mapa é o localizador. Que aí a gente pode se localizar. se a gente estiver perdido. Para vir para casa. Ah. Então galerinha. Vamos ficando por aqui. Vamos deixar essa próxima conquista. Para o próximo vídeo. Ana Paulinha. Ah. Mas pera aí. Tu matou o creeper? Não. Matou você? Creeper sumiu. Então galerinha Vamos deixar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente vai fazer essa conquista E ó, vamos encerrar o vídeo por aqui Já Vamos encerrar o jogo por aqui Porque a gente tá de noite, né E no próximo vídeo a gente já encontra o clipe rapidão E matéria complexa Então não deixem de dar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e se tiver comentário aí, comenta aí Pra dizer o que você está achando do vídeo Da nossa nova série Tchau Tchau